Jana, pelo amor de Deus, qual é a melhor técnica de relaxamento pra mim? Se tem uma coisa importante, minha irmã, que a gente se pergunta na hora de relaxar o cabelo ou até mesmo na hora de aplicar uma química é como é que eu vou aplicar essa química e qual é a forma ideal pra eu aplicar pro meu cabelo? Se tu tem essa dúvida, tu tá no lugar certo, minha irmã. E eu te aconselho tu a assistir esse vídeo inteiro e sem piscar, que a Jana vai te passar informações muito importantes e vai te ensinar a entender qual é a técnica de relaxamento melhor pra você. Pega seu café e bora pro vídeo de hoje. Bem-vinda, minha irmã. Bora entender então sobre essa questão e essa dúvida sobre técnica de relaxamento? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender e relembrar é o que de acho é relaxamento capilar. Bom, relaxamento capilar nada mais é do que uma técnica onde possibilita você diminuir o fator encolhimento dos seus cabelos, seja ele cacheado ou crespo, pra auxiliar também aí na sua rotina, pra que ela fique muito mais prática, evitar que esse cabelo embole demais, que você tenha dificuldade na hora de pentear, porque tem os nós, tem o embolado e até mesmo essa técnica te auxilia a ressaltar definição do seu cabelo que tu não consegue ver. Naturalmente assim, sem precisar, você até vê essa definição, mas tu precisa aí de umas boas horas finalizando esse cabelo com bastante empenho e bem assim, olha, efetivo e às vezes tu precisa até quase que usar um pote inteiro de um gel ou de uma gelatina. Sim, a técnica de relaxamento capilar, se tu se pergunta e é a primeira vez que tu para aqui, sim, técnica de relaxamento capilar tem química no processo. E está tudo bem. Não tem problema ter química, o problema nunca foi a química, nunca, tá? E sim, a forma que a gente utilizou ela durante esses anos todos ou que utilizaram na gente. Neste momento é muito importante, eu quero que tu deixe um like nesse vídeo, tu se inscreve nesse canal se tu ainda não se inscreveu. E eu quero também que tu compartilhe esse vídeo com alguma amiga tua, no seu grupo do Zap Zap, do Facebook, do Twitter, não importa o que você tenha, pra o quê? Ajudar outras pessoas que também têm essa dúvida de qual técnica é melhor pra usar pro seu cabelo, entendeu? Tu não vai guardar isso só pra tu não, minha irmã. Tu vai compartilhar também. E também porque eu quero criar uma comunidade de mulheres afiada no conhecimento, entendeu? Eu quero o quê? Umas minhas irmãs que sabem ao pé da letra o que que acha isso, o que que acha aquilo outro, que sabem escolher o que é melhor pra você, porque domina muito bem o conhecimento das coisas, principalmente relacionado à química capilar. Bom, pra tu saber qual é a técnica de relaxamento ideal pra tu, tu tem que entender e saber qual que é o seu padrão de cabelo. Veja bem, minha irmã, não é qual é a sua curvatura de cabelo. Vou deixar pra você aqui no final desse vídeo, a indicação de um vídeo, ou passando aqui nos cards, um vídeo onde eu explico sobre como vai ficar a sua curvatura pós-relaxamento. Eu oriento muito que tu assista, ele vai ser muito importante. Existe uma diferença entre curvatura e padrão de cabelo. E eu vou te explicar qual que é a diferença entre eles. Quando a gente fala, minha irmã, em curvatura, é o desenho que o seu cabelo tem. Ou seja, quando ele define qual é o desenho que ele forma. Se é um S, se é um cacho, se é um zigue-zague, se é um pouquinho menor, um pouquinho menor. Isso é um desenho. E geralmente, a gente se projeta e considera com o que a gente vê na tabela de curvatura. Lá tem um monte de número, de letra com desenho diferente. Isso aqui é curvatura. Mas, quando a gente fala de relaxamento ou mesmo de técnica, tu vai o quê? Esquecer a tabela de curvatura. Tu vai o quê? Esquecer o desenho. Isso porque o desenho da sua curvatura não define a sua técnica de relaxamento, capilar. Pronto, tu entendeu o que é curvatura. Agora eu vou te explicar o que é esse negócio de padrão de cabelo. E ao mesmo tempo que eu vou te explicando o que de acho é o padrão de cabelo, te dizendo, olha, isso é um padrão de cabelo X, eu vou estar indicando a técnica de relaxamento ideal para esse padrão de cabelo. Seguinte, durante quase 10 anos, vivenciando essa técnica de relaxamento capilar e acompanhando esse monte de mulher com um monte de padrão diferente, eu percebi um padrão acontecendo quando a gente aplicava química. E cada vez que eu acompanhava um teste de mecha, acompanhava a aplicação de uma química ou até mesmo aplicava isso dentro do meu espaço, ia analisando o fundamento teórico, o fundamento da ação das químicas, o estudo de modo geral, entendendo que cada química tinha um jeito diferente de agir. Eu fui treinando o meu olhar para detalhes que nenhuma tabela de curvatura menciona a minha filha ou ensina. E foi aí que, naturalmente, sem intenção nenhuma, eu criei um sistema de análise, considerando características anatômicas conforme ali a diversidade que o nosso padrão de cabelo afro possui. E eu chamei, e chamo isso de padrões de cabelo. Tu respira nesse momento, segura esse comichão que eu vou te explicar o que já acha isso. Tia, calma, que afobação é essa? Tu já deixou um like nesse vídeo? Já bebeu um golinho de água? Tá me assistindo por onde, minha irmã? É pela TV, é? Eu só acredito vendo. Tira uma foto, me marque lá no Instagram, joga lá no Twitter, em algum canto. Me manda pelo e-mail, vou deixar meu e-mail aí na tela para tu me mandar. Eu adoro ver quando vocês me mandam essas fotos comigo na TV. Eu me sinto assim, ó, muito chique. Seguinte, eu percebi que independente do número da letra da curvatura, independente do cabelo ser cacheado, ondulado ou crespo, independente se ser 4A, 4B, 4C, fino ou grosso, existiam características que realmente influenciavam em como a química agia e o resultado que a gente alcançava. E depois que eu entendi isso, minha filha, comecei a aplicar isso e testar de diferentes formas, em diferentes pessoas e também em diferentes mesmo tipos de cabelo, o jogo virou, minha irmã. E a partir do momento que o jogo virou e a gente tem resultado, porque a gente mede, né, o sucesso daquilo ali pelo resultado. Eu cheguei em dois padrões de cabelo. Algo assim tão óbvio e tão simples. Calma que tu vai entender agora quais são eles. Eu vou citar cada um deles e também agora já vou citando aí a técnica ideal pra eles. Tu tá com teu caderno e teu lápis? Então bora lá. O primeiro padrão deles é um padrão que eu chamo de organização. Esse tipo de cabelo, esse tipo de padrão, ele necessita de uma ajuda pra amenizar o aspecto frisadão, o aspecto algodão e a melhorar também a questão dos nós e do embaraço. Porque esse padrão de cabelo, ele embola e embaraça demais. Mas assim, é normal que o nosso cabelo afro, ele embaraça, tá? Ele cria ali o nós, dependendo ali da rotina, dependendo, enfim, dos estímulos do cabelo. Mas esse padrão especificamente, menina, qualquer coisa que tu faz, fique dois dias sem lavar esse cabelo pra tu ver a dor de cabeça que dá pra lavar, desembaraçar e tratar esse cabelo. Esse padrão de cabelo precisa, de fato, de uma atenção maior, de uma rotina mais frequente de cuidado, pra evitar que ele embole mais. E se você quer ressaltar definição, não adianta. Tu só consegue fazer isso finalizando ele muito bem, direitinho, usando a ajuda de gel ou gelatina, se não, esquece. Não dá. E às vezes, esse ressalto de definição só dura aí no máximo um dia, dois dias no máximo. Eu quem diga? Meu padrão de cabelo se encaixa aqui. Por quê, minha filha? Nesse período sem química, meu efeito de aftes só dura no máximo dois dias. No terceiro dia, eu já tenho que lavar. Jana, quais são os cabelos que se encaixam nesse padrão? Pois bem, são os cabelos algodão, muito, muito frisados, crespos e crespíssimos, e scab hair, aquela característica que a gente já conversou aqui no canal. Por quê? Porque esses padrões precisam, de fato, daquela ajuda que Jana acabou de explicar. Agora, presta atenção aqui. Para esse padrão de cabelo, com essas características, a técnica ideal de relaxamento chama-se organizar. Nessa técnica, a gente manuseia a química ou até mesmo escolhe química que possibilita a gente controlar essa modelação. Aí você vai virar para mim, Jana, todas as químicas permitem isso? Eu digo, não. Se tu, inclusive, quer um vídeo sobre isso, para eu me aprofundar sobre essa questão da diferença das químicas que permitem a gente modelar ou não, tu me fala que Jana grava um vídeo aqui para vocês no canal. Então, na hora que a gente vai relaxar esse padrão, eu não me preocupo não só com o tempo de ação da química. Não, 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 não. Eu me preocupo com outros detalhes na hora de manusear esse cabelo, até verificar se ele suga um pouco demais a química ou não. A forma como eu tenho que deixar a química agir, existem etapas que a gente aplica, faz um negocinho lá, observa, reaplica a química de novo às vezes, ou manuseia de um jeito, deixa a química agir num tempo, de um jeito específico, com uma posição. Então, existem detalhes, mas o objetivo na hora de aplicar a química é organizar esse fofo, organizar esse frisado. Já também manuseando para ressaltar essa definição, para ficar modeladinha até o ponto de aparecer umas ondinhas no cabelo. Então, por isso que eu chamo essa técnica de organizar. As químicas que possibilitam a gente controlar isso de forma muito efetiva, são químicas como tioglicolato, hidróxidos, qualquer um da família dos hidróxidos possibilita isso. O botox, ele até possibilita, mas tem um problema. Às vezes o botox, ele amacia, mas ele não tira o fator encolhimento. E aí é uma questão. Esse padrão de cabelo, quando a gente relaxa ele muito bem, retira esse frisado, esse fofo, ele tende a encolher. E aí a gente passa para duas etapas nessa aplicação de técnica de organização. E, às vezes, o botox não possibilita isso. E, às vezes, também, cabelos com esse padrão aqui, eles são sensíveis à fonte de calor. E aí pode não dar ruim na primeira vez, mas nas manutenções tende a você perder a definição. Então, a técnica ideal para esse padrão de cabelo é organizar. Me conta, esse é o seu padrão de cabelo? Comenta aqui embaixo. Juna, eu não sabia que meu cabelo tinha esse padrão, eu não sabia qual era a técnica ideal. Comenta aqui embaixo se você gostou de saber agora. O segundo padrão eu chamo de padrão definido. Esse padrão aqui, minha irmã, a única demanda dele é o quê? Tirar o fator encolhimento. Porque é um cabelo que define facilmente. É um cabelo assim, ó, que tu não precisa de um gel, de uma gelatina para definir ele. Um creme, assim, até um creme, até que não precisa ser tão denso, já ressalta essa definição dele. E aí ele define e faz assim, ó, ele encolhe. Esse padrão aqui, a nossa única preocupação na hora de aplicar a química é manusear ele para incentivar a retirada desse fator encolhimento. E aí a gente precisa controlar isso muito bem. Porque dependendo da química, da potência da química, da forma que você está manuseando, ele pode alisar rápido. E aí a gente tem que ter atenção. Outra coisa, o quanto você vai tirar vai depender da sua preferência. Eu tenho minhas irmãs que gostam de dar só um susto. Já não, agora eu gosto de só dar um susto. Tem outras minhas irmãs que gostam de tirar bem o fator encolhimento. Gostam da raiz bem baixa. Gostam do cabelo bem esticado. Então é muito importante saber fazer esse controle de abertura para não chegar ao ponto de alisar. Mas aí o quanto que vai abrir é preferência sua e aí a gente pode, é possível, controlar isso na hora da aplicação. Os cabelos que fazem parte desse padrão específico são cabelos que são definidos. Naturalmente define, é um cabelo naturalmente que encolhe, não é um cabelo que tem aquele problema do cabelo da raiz algodão, não tem aquele problema do cabelo extremamente frisado. É mesmo essa questão de definido, né? Independente do desenho, ele é definido. Ele define super bem, super fácil. O seu objetivo nele é tirar o fator encolhimento para tu ver aí o tamanho desse cabelo. Aqui, para esse padrão, a técnica indicada é a que eu chamo de abrir. É como eu disse, nela nós vamos só focar em tirar o fator encolhimento. Só que assim, ó, não é só porque a gente vai abrir, a gente vai aplicar a química de qualquer jeito, vê ali no cronômetro 10 minutos e tira. Não. Até porque, geralmente, cabelos que definem assim facilmente, tem uma memorização muito evidente. O que que acontece? Dependendo desse padrão de cabelo, existem cabelos que você vai relaxar hoje e aí tira o fator encolhimento, né? Aí dá um mês, dois meses, você vê esse cabelo encolhindo um pouquinho. Ou, às vezes, você relaxa hoje, uma semana depois, você fala assim, nossa, mas já deu uma boa encolhida de novo, quase não vejo a diferença. Porque ele possui uma memorização um pouco mais forte, vamos dizer assim, mais evidente. Para você transformar internamente, tirar o fator encolhimento, você precisa deixar a química fazer o trabalho dela e fixar essa abertura. Como é que a gente reverte isso? Além de aplicar, né, sem pensar exatamente no tempo, nós vamos aplicar estimulando a abertura, analisando o tempo e a gente vai fazer o quê? Que é importante, independente da técnica, independente do padrão de cabelo, teste de mexa. Só que aqui, ó, a gente tem que observar bastante. Se o seu cabelo se encaixa aqui, é sempre importante, quando você faz o teste de mexa, você faz o teste de mexa hoje e analisa a resposta desse relaxamento dessas mexas durante, no mínimo, sete dias. Se depois de sete dias deu tudo certo, você vai reproduzir aquilo que você tem de informação do teste de mexa no cabelo inteiro. Agora, para esse padrão de cabelo, que tem a tendência de encolher muito de novo, é importante a gente analisar por, no mínimo, dez dias. Mas, assim, no mínimo, eu indicaria até você analisar esse teste de mexa por vinte dias. Por quê? Porque aí você vai ter a certeza que ele não vai encolher com aquele tempo, com aquele manuseio, com aquela proporção de química, entendeu? Tu vai saber ler os detalhes direitinho. E aí, se ele encolher, tu sabe que teu cabelo pode ir um pouquinho mais além no teste de mexa, entendeu? Se ele abrir demais, tu também pode ajustar ali no tempo, ajustar no manuseio, ajustar na potência da química, enfim. Existem estratégias diferentes dependendo do caso, dependendo da necessidade, dependendo do que você quer alcançar e da resposta do seu cabelo no teste de mexa. Jana, mas tá, eu sei que tu deve estar pensando agora no seu comichão. Jana, tá bom, eu entendi o padrão, entendi a técnica ideal. Tá, mas eu quero saber qual é a melhor química para o meu padrão. Qual é a melhor química para eu aplicar essa minha técnica? Mulher, o negócio é o seguinte, qualquer química, escuta, escuta aqui, Jana, qualquer química tem a capacidade de mudar a estrutura do cabelo e que a gente possa controlar a ação dessa química, é uma excelente potencial química para você usar, independente das técnicas, tá? Aí, dependendo da química que tu for escolher, seja para a técnica abrir, organizar, tu precisa aplicar seguindo uma regrinha básica, que é aplicar respeitando o mecanismo de ação desta química. Por quê? Porque elas agem de maneiras diferentes. A forma como eu aplico um Tio Glicolato é de um jeito, a forma como eu aplico um Botox é completamente diferente, porque cada química exige um passo a passo diferente por causa dos seus mecanismos de ação. Com isso, manuseando corretamente, entendendo a técnica ideal para você, tu pode alcançar um resultado de relaxamento incrível. Tu pode encontrar aí um tamanho de um cabelo que você não consegue ver há anos com esse cabelo natural. Além disso, tu consegue até ver uma definição desse cabelo que tu não vê há muito tempo e todo mundo dizia que seu cabelo não formava definição nenhuma. Tu consegue ter até também mais day afters, né? Mais cabelo definido sem precisar se preocupar, que no dia seguinte vai desmanchar essa definição. E pra mim, uma das coisas que mais faz diferença no relaxamento capilar é a rotina mais prática. Meu cabelo relaxado, ele me demanda X questão pra na hora de lavar, tratar e finalizar. Meu cabelo natural, meu Deus do céu, meus braços chegam a doer. Meu couro e cabelo também, do tanto que eu preciso ficar horas fazendo essa rotina. E essa praticidade não tem preço. Só quem vive isso na pele sabe o quanto é pelejante refazer essa rotina várias vezes por semana, o quanto que demanda a gente, não só em questão financeira, mas em questão de tempo. E tempo é incalculável. E às vezes você passa horas fazendo isso e no final o cabelo fica uma bosta, entendeu? Então isso pra mim, assim, do relaxamento capilar, quando você sabe aplicar tudo isso, é uma coisa assim, um resultado assim tremendo que faz total diferença. Essas duas técnicas são super simples de aplicar. Muito simples, muito prático, a qualquer pessoa consegue aplicar. Mesmo tu que nunca aplicou química em você mesmo, você fica se perguntando Meu Deus do céu, esse negócio deve ser assim, um negócio do diacho, muito difícil. Mas não é não, é simples mesmo de aplicar. Agora, demanda tu ter o conhecimento, não só da técnica, né? Já não costumo dizer pra vocês que relaxamento capilar é um quebra-cabeça. Existem peças desse quebra-cabeça e cada peça é importante. E a técnica é só uma peça, a química é só uma outra peça, existem outras peças aí. Você precisa encaixar e sobre isso eu me aprofundo mais. Dentro da minha metodologia de relaxamento capilar, o M já tá sem casa. Vou deixar o link aqui embaixo pra você, caso você queira saber mais. Neste momento que eu tô gravando pra você, a gente não tem turmas abertas, mas tu escreve lá na lista de espera, que quando tiver, a gente informa pra você. Pronto, minha irmã, te dei uma aula de técnica, de padrão de cabelo, de diferença de química. Prepare um presente pra tu e tu. Deixa um like aqui pra mim. Tu o quê? Se inscreveu aqui no canal. O que que tu achou dessas informações que eu já não te trouxe? Porque tu não encontra essas informações rodando aí nesses vídeos no YouTube, não. Eu só consigo passar elas pra você. Porque eu tenho tanto conhecimento técnico, teórico, como prático, vivenciando em mulheres como você. Eu vivencio isso todos os dias. Então, é muito simples trazer essas orientações de forma prática pra você. Me fala, qual é o seu padrão de cabelo? Qual a característica que o seu cabelo possui que você se enquadra lá? Qual foi a técnica ideal pra você que você aprendeu? Comenta aqui embaixo que a Jana quer saber. E se tu não quiser comentar nada, tu já sabe. Aquele emoji do coração pá, Jana, que a Jana vai entender tudo. Um beijo, minha irmã. Deixarei aqui pra você duas sugestões de vídeo pra tu continuar assistindo aqui comigo no YouTube. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.